Ora ora, mas por que toda essa preocupação com a Covid-19? Já não tá rolando vacina? E essa tal de variante? Tá afim de entender melhor sobre isso? Então se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e no vídeo de hoje nós vamos de variantes da Covid-19. Mas antes disso, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal pra ficar por dentro de tudo o que rola por aqui e compartilha pra geral, hein? Já fez isso? Então bora lá! É bem provável que você esteja se perguntando, mas que cocô de variante é essa? Por que é que toda hora se fala nesse trem? Muito diferente do tempo de reprodução dos seres humanos, os vírus se reproduzem milhões de vezes mais rápido. Isso tudo acontece quando o vírus se instala em uma célula do nosso organismo e induz essa célula a produzir as proteínas necessárias para sua reprodução. É nesse momento que as variantes passam a existir, porque durante a síntese das cópias do RNA do vírus, em alguns casos pode acontecer um erro na leitura. Com isso, a nova cópia não é idêntica à original, nascendo assim as variantes. Podemos comparar esse processo com o lançamento de uma música, que aos poucos vai ganhando novos arranjos por músicos diferentes. E logo, essa música acaba ficando diferente da original. É importante que você entenda que as mutações ocorrem dentro do nosso organismo, ou seja, as mutações ocorrem dentro do corpo humano, e não quando o vírus está disperso no ar e recebe uma radiação. Por isso, quanto menor o número de pessoas infectadas, menor o número de mutações. Além disso, algumas mutações não são nocevas, outras são prejudiciais ao próprio vírus. Mas algumas acabam fortalecendo e favorecendo o próprio vírus. Com as variantes do Covid-19, não é diferente. Até aqui, algumas mutações já aconteceram. Em certos casos, o vírus conseguiu realizar ligações mais fortes com as células do nosso corpo. Em outros, o vírus permitiu que os anticorpos se ligassem de uma forma mais fraca na sua superfície, o que dificulta a sua eliminação. A novidade da vez é a variante originada na Índia. Essa nova forma permite que o vírus, ao chegar na superfície da célula do nosso corpo, realize uma ligação mais forte. Isso significa que ele consegue se adaptar e se reproduzir com mais facilidade, além de aderir às células de mais pessoas. Além disso, a nova cepa faz com que os anticorpos do corpo humano não consigam identificar tão facilmente a presença do vírus. E, consequentemente, burla o nosso sistema de defesa. Traduzindo, isso quer dizer que o vírus se propaga de forma mais rápida, infectando maior quantidade de pessoas. E, além disso, as pessoas que já tiveram Covid-19 estão novamente expostas, uma vez que o seu sistema imunológico terá dificuldades de identificar o vírus, aumentando assim os casos de reinfecção. Mas, afinal de contas, e as vacinas? Elas são eficazes contra as variantes? A resposta para essa pergunta é... Depende. Isso porque tudo é extremamente recente. E muitos estudos vêm sendo realizados para verificar a eficácia da vacina contra as variantes. As variantes mais preocupantes até o momento são as originadas na Índia, África do Sul, Reino Unido e Manaus. Estudos recentes mostram que as vacinas da Pfizer e Moderna são eficientes contra a variante indígena e a sul-africana. Já a AstraZeneca também é eficiente contra a cepa indiana. A Coronavac, Johnson & Johnson, Pfizer e AstraZeneca apresentam eficácia contra a variante brasileira de Manaus. Até o momento, apenas a Pfizer apresenta resultados eficazes contra a variante britânica. Porém, outros estudos vêm sendo realizados para a confirmação desses resultados. É necessário que você entenda que tudo é extremamente novo e que os cientistas estão se desdobrando ao máximo para estudar e evitar a propagação do vírus. Mas para realmente frear o desenvolvimento dessa doença, nós precisamos evitar novos casos. Isso porque o vírus apenas se reproduz dentro do nosso organismo. Por isso, se você puder, fique em casa, nos ajude a evitar a perda de tantas vidas e evitar o sofrimento de muitas outras. É isso pessoal, espero muito que eu tenha conseguido ajudar você a entender um pouco melhor sobre esse assunto. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para geral, hein? Muito obrigada, um beijo e fui!